Música Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, a minha cidade ainda não tinha escolinha de futebol, não tinha nada, mas eu sempre brincava com meus primos, com meus amigos da rua e sempre gostei, sempre quis isso para a minha vida. Eu sempre jogava, depois que começou a ter escolinha na minha cidade, as outras cidades sempre buscava eu para jogar para eles e outros times e eu vi que teria um futuro se eu me dedicasse bastante, aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer um teste e deu tudo certo. Depois que eu fui para o Luminense, eu fiquei lá 2 anos, acabei subindo para o profissional lá, mas com a infelicidade eu tive uma doença no sangue e tive que ficar um ano parado, não voltei à minha melhor forma para continuar jogando e acabei saindo de lá. Depois eu fui para Portugal, fiquei um ano, depois voltei até chegar no esporte em 2016. Ninguém gosta de ficar um ano parado, foi um ano certinho, em que eu não podia fazer nada, não podia treinar com meus companheiros, não podia estar fazendo o que eu gosto e foi bastante difícil, eu tinha que ficar tomando remédio todo dia, corticórdia, que era um remédio forte, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus companheiros que jogavam comigo e consegui recuperar bem. Quando eu fui para Portugal na primeira passagem lá, eu era muito novo ainda, tinha 21 anos, mas foi bom aprendizado, eu consegui ter uma sequência de jogos lá, na segunda divisão, segunda liga que eles falam, mas eu consegui fazer quase 50 jogos no ano, foi bem produtivo, foi bom. O Fred é um cara mais experiente, passou por grandes clubes, grandes equipes, e a gente deu bem jogando lá, a gente fez uma boa parceria, uma boa amizade também, ele me liga direto aqui agora para saber como está também, se estou gostando, se estou me adaptando, se Deus quiser uma parceria boa novamente. Eu espero que seja um ano feliz para nós todos, a torcida é uma torcida de massa, uma torcida que é bastante apaixonada, que vai dar o apoio necessário, vai cobrar quando tem que cobrar, e eu espero que dê tudo certo para nós. Eu sou um zagueiro técnico, eu tenho uma boa bola aérea, eu sou um pouco rápido, não sou aquele zagueiro lento, tenho boa mobilidade, sou tranquilo, procuro mais descansar, às vezes saio com a família e tudo, mas eu sou isso, fico em casa, fico descansando. Aqui no Botafogo ele dá uma estrutura boa, dá o necessário para o atleta render bem dentro de campo e tudo, e está sendo boa essa experiência. Eu espero que a gente consiga o principal objetivo desse ano, que é em 2020, que é a subida. O futebol do Nordeste é a chave mais difícil que tem, aqui para cima, e espero que seja, vai ser duro a competição, mas esperamos subir e conseguir o objetivo. O desafio é que até quando eu cheguei no meu apartamento, o porteiro já é o Botafogo, ele já falou, temos que ser campeão paraibano, então a cobrança já vem dentro da portaria, vamos em busca do teto do campeonato.